A CIDADE NO BRASIL Tinha muita tendência poética. Isto me parecia óbvio. Tinha também alguma incapacidade para entender o desejo humano de pisar no chão seco. Depois de eu subir a dor a echar aquela aldeia, calculei que ninguém mais fosse acariciar aquela chuva. Era uma chuva carente. Isto me pareceu óbvio também. Lhe atribuí este lar provisório e logo se verá. O daqui para a frente. Isto me espanta nas coisas que não pertencem ao foro das pessoas. A chuva aceita o ficar. Vive atualmente na leitura, mesmo que desatenta de um poema. O barulhar dessa chuva é uma espécie de pequena mentira. Dizem que as crianças lhe conseguem escutar. Dizem que os gambusinos lhe presentem e nela por vezes se deixam vislumbrar. Dizem que os gambusinos lhe apresentem e nela por vezes se deixam vislumbrar. Obrigado.